Em primeiro lugar, eu queria dizer que acho que mais essa pesquisa mostra uma estabilidade do quadro de preferências dos eleitores que vem desde o ano passado. Toda a série de pesquisas que inicia o ano passado mantém essa posição, mais ou menos o Lula com 43% e o Bolsonaro com a faixa dos 27%. Isso está vindo há bastante tempo. E essa debilidade dos candidatos que pretendem ser a terceira via. Todos muito fracos, nenhum deles despontando com maior entusiasmo. E isso dá uma impressão para a gente, nesse momento agora, nessa batida que nós estamos, de que a eleição vai ser realmente polarizada. E pode-se resolver no primeiro turno, não com nenhum fanismo em relação ao Lula, mas pode-se resolver no primeiro turno, caso essas candidaturas secundárias acabem se esvaziando. Se nenhuma delas conseguir levantar a cabeça, se colocar melhor e começar a atrair uma parcela mais significativa do eleitorado, a possibilidade é de chegar no final os dois candidatos mais fortes, Lula e Bolsonaro, disputando com bastante radicalidade, no meu ver, pode acontecer isso, e esvaziando os outros candidatos. Então, você vê, tem uma das perguntas lá que mostra que boa parte dos candidatos, dos eleitores do Ciro, do Dória, são eleitores que não têm a mesma firmeza de manter o seu voto que os eleitores do Lula e do Bolsonaro. Demonstra que eles podem mudar de voto, e exatamente, eles podem mudar de voto porque o candidato deles está fraco. Então, eles falam, não, minha preferência é o Ciro, mas eu posso pensar noutra possibilidade. Então, no quadro de hoje, a sensação que a gente tem é que pode realmente chegar lá no dia 2 de outubro, bem afunilado, e o resultado acabar se dando no primeiro turno. Senhoras e senhores! Senhoras e senhores!